Oi gente, tudo bem? Vim aqui antes de mais nada já passar pra vocês que são donos de loja assim como eu Então se vocês trabalham com loja de roupa, vou deixar aqui embaixo o link Gente, vou deixar aqui embaixo um link de um treinamento com mais de 18 módulos São mais de 60 aulas, ou melhor, tem uma lista de fornecedores com mais de 300 fornecedores de todo o Brasil E tudo gente, eles também tem um grupo para os alunos, né, desse treinamento Tem também só uma equipe de marketing, né, que eu também sou aluna desse curso, né, eu faço esse curso já tem um bom tempo Ainda não consegui finalizar, né, por conta da correria aqui da minha loja Mas gente, um curso que me agregou muito, inclusive eles, como eu falei, né, eles tem uma equipe de marketing Estão fazendo uma capa aqui pro meu YouTube, né, que eles são um amor de pessoa, gente Algo assim que vocês sabem que eu nunca venho divulgar, algo que eu sei que vai prejudicar vocês Pelo contrário, apenas o que eu uso e aí eu venho e recomendo Esse curso já tem um bom tempo, eu já falei com vocês, já tem um bom tempo atrás, né Então assim, gente, não deixem de adquirir o curso Vai agregar muito aí pra vocês Sério, perfeito, a lista de fornecedores de todo o Brasil, mega confiável Tá bom? Então é algo que vocês podem confiar Vocês sabem que eu só passo aqui tudo que eu sei que vai agregar pra vocês Então vai estar na descrição e linkado no primeiro comentário É um curso que vocês nunca vão se arrepender, pelo contrário No caso, vocês têm que estar adquirindo a minha lista de fornecedores Que eu vou deixar na descrição, vou deixar meu número passando aqui também Se vocês tiverem o interesse, vocês entrem em contato comigo A lista tá no valor de R$130, né, pra que vocês não mandem mensagem sem saber quanto que é, né Como é muita gente E a demanda é grande pra mim responder R$130, as formas de pagamento da lista é Depósito, transferência, PIX ou cartão de crédito A gente tem todas essas formas de pagamento No caso, Mari, o que é essa lista, gente? São 170 fornecedores, né Contatos pra vocês, entrar em contato Fazer pedidos em atacado Pra que vocês possam estar vendendo no varejo, tá bom? Então bora lá que eu já quero mostrar pra vocês Já vou pedir pra você que não é inscrito Se inscreve aqui no canal, já deixa o like E comenta aqui embaixo É muito importante que vocês deixem o like Então assim que começar a ver o vídeo já Curte no like, que isso, né É super facinho e não dá trabalho nenhum Então bora lá que a coisa A coleção tá linda Gente, eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês agora Da coleção Moda Praia, né Que eu trouxe Lembrando que o fornecedor, esse aqui mesmo É fornecido novo Vai estar disponível na lista, né Vai estar na descrição O meu contato Pra quem tiver o interesse em adquirir essa lista Dá pra ter acesso ao fabricante E aí, gente, olha só a qualidade Olha isso aqui Acho que foi o biquíni de mais qualidade Que eu já comprei Olha isso aqui, gente É perfeito, perfeito, perfeito Ó, lindo, lindo, lindo Vou mostrando pra vocês Tô fazendo foto aqui pro Instagram da loja E já vou mostrando pra vocês aí Gente, agora eu coloquei com essas saias Que eu comprei um preço incrível Que é a saia, ó Aí eu fiz a combinação com o biquíni aqui Mas olha que linda que é a saia Tem várias cores dela, ó Ela é toda de renda Também vai estar disponível na lista de fornecedores Olha que linda Gente, olha só Já montei aqui pra mostrar pra vocês Mais um biquíni, ó Esse aqui Gente, que qualidade é essa? Conforto e qualidade Foi um dos melhores fornecedores E eu quis trazer umas peças mais É... Mais... Um precinho mais elevado Mas que sejam peças de muita qualidade Porque as minhas clientes gostam muito de qualidade E aí encontrei essas saias Que vocês não tem noção, gente Um preço Nossa, muito bom Tá saindo 49 a saia aqui na loja E o biquíni tá saindo a 120 reais Por causa da marca Mas já vendemos super bem aqui na loja Tô muito satisfeita Essa saia mesmo tem várias cores Vou mostrar pra vocês, tá? Aí trouxe também esse biquíni Que é um fornecedor novo de tricô Lá de Toritama, tá certo? E aí é o shortinho Com o... A parte de cima, ó Todo em tricô Olha que lindo Então, gente Mais uma opção é essa, né? Eu mostrei pra vocês Mas eu quis vir mostrar de novo Assim, ó Acho que fica melhor pra vocês verem Olha que coleção linda, gente Coloquei com essa saída rosê, né? Com a saia rosê E olha que lindo Perfeito Mesmo valor Biquíni 120 E a saída 49 Gente, esse aqui é outro Olha essa saída Essa saia, que linda Fiz combinação com esse maior aqui, ó Qualidade impecável, tá? Vem com bojo Ele é tamanho maior Tamanho G Esse aqui E olha que lindo, gente Ficou Combo Perfeito Mesmo valor Quer dizer, 110 Maior E 49 A saída, tá? Ai, gente Eu tô apaixonada nessa coleção Olha isso aqui Que coisa mais linda Lembrando que Gente, pra vocês Comprar Vocês podem estar comprando Direto com o fabricante Ele é de Santa Cruz E tem um de Toritama, tá? Vocês precisam estar Adquirindo a minha lista Quem tem Eu vou estar disponibilizando, gente Tem dessa semana, tá? Acho que amanhã Já vou tentar fazer hoje Pra amanhã passar pra vocês Porque eu vou fazer Uma nova lista em PDF Com todos os fornecedores Da minha viagem Que no caso Que os biquinis também tá, né? Gente, olha que lindo Essas duas opções Esse aqui Eu tirei um pra mim Porque Ô coisa linda Tá super na moda Vendeu todo Só tem esse, né? Eu me arrependi Que não trouxe mais Mas vou fazer pedido novamente Já sei que o pessoal Teve uma aceitação enorme Nesse modelo Que tá super em alta, né? E a qualidade Como eu sempre falo pra vocês, ó Forradinho Esse aqui é ótimo Pra quem tem seios largos, né? Principalmente Porque eu peguei um pra mim Pra minha comemoração de 50k Gente, vou gravar pra vocês, tá? Ai, vai ser um sucesso Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Olha só Ele é tecido canelado Gente, perfeito Ai, combinei com esse amarelo, ó Já postei no meu Instagram, né? Hoje tô postando bastante coisa 110 biquini E a saída é 49 Aqui já é uma proposta mais diferente, né? O pessoal gosta de maiô Olha que maiô lindo Perfeito Eles são muito bons também, ó Ele vem com um bojo já Esse aqui é, ó Diferente, modelinho Transpassado aqui E vem com a faixinha aqui na cintura Que dá uma cinturada maravilhosa Aí já tô com a saída aqui Que eu comprei no valorzinho Muito bacana também Vai tá tudo disponível na lista Do fornecedor, tá, gente? Olha que lindo Amei as duas opções Lindo, 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 ó Gente, olha que lindo Minhas clientes amaram Assim, ó Essa saia Que ela é diferente Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Ela tem uma abertura Quando coloca no corpo Eu peguei uma dessa pra mim Ela fica, ó Que inclusive Vou colocar o vídeo pra vocês verem Eu com um biquíni parecido com esse Com ela, ó Aí ela fica assim Aí o biquíni preto por baixo Olha que coisa mais linda, gente O biquíni tá saindo 120 E essa saia 69, tá? Mas, ó Gente, é perfeita Perfeita, perfeita Olha que look lindo Minhas, já vim fazer aquele provadorzinho, né? Claro, pra vocês verem como que eles vestem, ó Olha que lindo esse aqui Ele é preto Eu também fiz no mesmo jeito do meu, né? Já que vocês gostaram tanto do meu Eu fiz com esse, ó Ele é mais fininho, meu Um pouco mais largo Mas olha que lindo Perfeito Olha só A saia é a última, tá, gente? Na cor preta Vai ter ela disponível na cor branca Mas preta é essa, ó Gente, olha só Montei esse também Que é Ele é Maior, né? Olha como ele é Gente, com bojo também Olha que perfeito Lindo, lindo, lindo Tô apaixonada em toda moda praia Que veio pra loja, gente Vai ser um sucesso Gente, olha só Vim até mostrar pra vocês Sem nada, ó Vou mostrar os detalhes Não coloquei a saída ainda Esse aqui é diferente, ó Ele vem já com bojo aqui em cima, né? E aqui atrás ele tem, ó Regula E amarra aqui Ele é um pouco mais grosso Na parte de trás, ó Tá vendo? Lindo, lindo, lindo Olha que perfeição, gente Gente, que perfeição é essa aqui Que coisa mais linda Que coisa mais linda que tá essa coleção Olha esse friquinho no lousé Perfeito Coloquei com a saída branca, né? A saída branca Olha que linda, gente Linda, linda, linda Não, tá maravilhosa Maravilhosa a coleção Que coisa mais linda Vou deixar um pouquinho Os detalhes pra vocês, ó Pra vocês verem Tosto no ojo Esse é aquele modelo com fininha E, ó A qualidade Foi o que eu mais prezei Foi a qualidade A saia nem se fala Perfeição, gente Muito linda a coleção Olha isso aqui Tá perfeita, perfeita Incrivelmente linda Vou mostrar aqui O biquíni, né? Pra parte de cima É porque ele ficou um pouco folgadinho Esse daqui Ele não veste tão bem quanto o outro Porque o outro tem a parte dos seios Que preenche Aí esse não tem Por isso que fica assim Olha que lindo Gente, olha esse maiô Que coisa mais linda que eu trouxe Lindo, lindo, lindo 110 Olha que perfeição Muito chique, gente Com aquela saída preta Fica a coisa mais linda Minha gente Eu tô apaixonada Por cada modelinho Olha isso aqui Os maiô Que lindos Perfeição Perfeição Define, gente E essas saias Olha a qualidade Gente, eu comprei num preço Que vocês não tem noção Tá saindo 49 aqui na loja As saias Ó, coloquei com esse maiô Tá lindo, lindo, lindo Vou mostrar tudo Olha que perfeição, gente Muito maravilhoso Gente, montei mais um aqui Pra mostrar pra vocês Ó 110 Também tá saindo maiô Olha a qualidade É igual o preto, né? Que eu mostrei Só muda a cor E o tamanho Eles são também PMG, né? Olha que lindo Aí combinei com essa Saída branca Perfeito, né? Olha os detalhes Olha só a renda A renda é perfeita Perfeita Vou achar mais de longe Pra vocês verem Completo Olha que linda Então gente, ó Vou mostrar pra vocês aqui As outras cores Que eu vou ter disponível Não tá com o biquíni, né? Ela fica um pouco mais simples Mas ó Que lindas que tão Olha essa vinha Perfeita Cada um tem uma renda Diferente Essa aqui já é uma renda Mais diferente Essa também é diferente Olha esse azul Tá lindo demais o azul, ó Perfeito E essa neon Nem se fala, gente Ó que incrível As saias estão perfeitas Qualquer uma R$49 aqui na loja, tá? Ó, perfeitinha Meninas, já vim fazer um provador E claro que eu não ia deixar De mostrar pra vocês, né? Como que veste super bem Os biquínis aqui pra loja Lembrando que eu tô com o biquíni Mas eles têm proteção Aqui embaixo, tá, gente? E olha que lindo que é Essa saída, ó Perfeita Deixei ele todo preto, ó Veste super bem Tirar aqui Olha como veste Muito, muito bem, gente São lindos Lindo, lindo A coleção deu perfeita Meninas, olha só Trouxe esse modelinho Aqui de saída também, ó Esse aqui é a regatinha Todo no tricô R$55 aqui na loja O biquíni R$120, ó E tem esse detalhe Aqui na parte de baixo Que lindo Então, gente, ó Ela vai ter disponível Também na preta Aqui na loja Eu trouxe essas duas cores Olha que lindo Gente, a moda praia Viu? Perfeita aqui pra loja, viu? Sério Tá uma mais linda que a outra Minha gente, agora Olha essa Que linda Achei perfeita Olha os detalhes Essa aqui, ó Na loja Que parece até ser de fábrica E fica em Toritama, né? Já pra quem tem interesse Na lista Gente, lá tem uma É muita opção Muita opção mesmo Lá tem uma variedade enorme Aí olha só Como que ela é aqui Na manga Ela tem um tricô Melhor do que os outros, ó Um tricô muito mais melhor Ó, cheio de detalhes Aqui, ó A parte de trás É um pouco maiorzinho Gente, amei, viu? Gente, aí essa Eu trouxe ela Na preta também Olha que linda A preta Combina com tudo Deixa eu ver Que valor 89 Essa aqui Tá saindo na loja Lindo, lindo, lindo Veste super bem Minha gente, agora eu tô impressionada Com esse look Que eu já troquei, né? Agora eu quero ele Minha gente, olha que maiô Maravilhoso É esse Olha isso aqui Olha esse detalhe No rosê É um rosê Mais escurinho Olha que lindo Aí coloquei com essa saia, né? Que é em tule Gente, que arraso Sério Lindo, lindo, lindo Maiô 120 E a saia 69 Perfeição Defina Minha gente Essa coleção Veio incrível Sério E também o pessoal Tá andando muito Pra piscina Essas coisas Então tá comprando bastante Então Vocês tem que ter aí A coleção moda praia, tá? Minha gente Olha que lindo Coloquei agora Com essa saída rosê Olha que perfeito Lembrando que eu tô com calcinha Aqui por baixo Vou mostrar pra vocês Tá vendo? E olha que Sério Apaixonada tô eu Olha essa saída Linda Maravilhosa E esse maiô Minha gente Que coisa linda Perfeito Gente, olha só Coloquei já essa opção As saias São lindas Coloquei com esse body Que ó Que lindo, gente Esse tem tamanho PMG Gostei bastante Qualidade E tudo Coloquei tom Sobretom Ficou bacana Minha gente Agora olha que lindeza Que tá esse Olha isso Amei esse modelinho Gente, eles vestem muito bem Já vem com bojo Estampas lindas Tem esse detalhe aqui Transpassado em cima E tem aqui A amarração Que pode colocar pra frente Ou pra trás também E olha que lindo Coloquei com essa saída Também Perfeita Combinando Coloquei ela no azul Amei O que vocês acharam? Provador, né? Já vou finalizar Porque Ai gente, que lindo Vou finalizar Mas ainda vou mostrar Algumas outras peças Por fora Pra vocês verem A coleção completa mesmo Tudo que eu trouxe Viu? Minha gente Eu achei que tinha ficado Muita coisa pra mostrar pra vocês Mas não Eu mostrei quase tudo Da coleção, né? A coleção Moda Praia Que foi o que eu vim mostrar pra vocês Lembrando que Gente, eu ainda vou mostrar pra vocês A outra coleção De roupas mesmo, tá? Eu provavelmente Hoje eu acho que eu não faço mais Mas ainda essa semana Vai sair o vídeo de novidades Da minha viagem Então bora lá A única coisa que eu não mostrei pra vocês Foi esse shortinho Moda Praia Que tá saindo a 35 Aqui na loja Tinha preto Mas já vendeu E aí ficou essas duas cores Aí foram os únicos Que eu não mostrei Mas a coleção tá incrível Minha gente Vendendo muito bem O pessoal gostou muito Já veio bastante gente aqui na loja Ainda tem a coleção Que eu tenho que mostrar pra vocês Que veio linda também De crop De body Tem muita coisa linda E vou mostrar pra vocês É porque eu quero ter mais tempo Pra me fazer um provadorzinho Mostrar alguma coisa Se não der Eu mostro só as peças Mas se der Eu faço provador Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Essa semana Vai ter vídeo toda semana Todo dia Eu acredito, né? Vou tentar Mas é isso Beijo e até o próximo